Fala, galera do YouTube! Firmeza, Lucas Cleira aqui. E eu estou aqui pra vocês mais uma gameplay de jogo, Call of Duty Cold War. No vídeo de hoje, eu não quero falar especificamente sobre a gameplay, eu vou falar um pouco sobre o Cold War e um pouco sobre o YouTube. Esses dias eu vou assistir um vídeo chamado O Grande Problema dos Youtubers de Gameplay, né? Que é um vídeo feito pelo YouTuber Thunder, ele é um YouTuber gringo que faz conteúdos de código há muito tempo. Hoje em dia, ele não tá mais tão relevante mesmo, tendo quase um milhão de inscritos. E antigamente ele era muito famoso, ele era um dos caras referências de código no YouTube. Então, se você acompanha o YouTube brasileiro de código faz tempo, você deve conhecer esse cara. E aí, gera muito em torno sobre duas coisas, né? Que hoje em dia, ou você faz reverse boost pra ter uma gameplay boa, ou você não é bom o suficiente. Você não é bom o suficiente no sentido de você não conseguir pegar gameplays boas o suficiente. Porque, por exemplo, todo mundo que pega gameplay boa faz reverse boost, e todo mundo que não faz reverse boost não tem gameplays boas. Então, meio que em torno disso. E aí, ele debate muito sobre como tá o YouTube gringo, como tá essa comunidade, como tá o YouTube based matchmaking. E, mano, uma coisa que acontece é que isso é uma coisa que já rola faz tempo. Sempre rolou reverse boost. Sempre rolou não, mas faz uns anos aí, acho que desde o Advanced Warfare ou do Infinity Warfare, já rolava bastante reverse boost. E era de uma forma descarada pra galera conseguir pegar gameplay. E aí, foi só aumentando o nível, até que agora chegou nesse ponto do Cold War, em que quando você faz um reverse boost, ou quando você assistiu uma gameplay de que aconteceu reverse boost anteriormente, você vê a discrepância dos jogadores com quem tá jogando contra, né? Com quem tá pegando gameplay. E aí, eu acho que a galera lá reclama muito, porque, tipo, eu entendo, como eu sempre falo isso aqui, eu entendo que isso aqui é um trabalho pros caras, e a criação de conteúdo é um trabalho, e aí, como alguns canais giram em torno de gameplays com muitas skills, o cara tem que jogar, sei lá, 10 horas por dia pra conseguir pegar, às vezes, uma gameplay, e isso, às vezes, não é o suficiente, sabe? O cara tem que jogar esses 2, 3 dias pra conseguir uma gameplay. Mas aí, entra em outro ponto que é o seguinte, o servidor NA é muito mais fraco do que o servidor Brasil, Argentina, Chile, tá ligado? Do que o nosso servidor aqui. Eu não chamo nem de servidor South America, porque a gente tem alguns outros países da América do Sul, barra América Latina ali, que a conexão já não fica mais tão boa, então já não é bem o nosso servidor. Mas o nosso servidor é muito mais difícil, porque tem muito menos jogadores, e a galera aqui é muito mais... Por exemplo, um jogo que está muito caro no Brasil. Então, porra, você comprou um jogo de 300 conto aqui, que foi um pouco menos que isso, né, mas você comprou um jogo de 300 conto, você vai jogar esse jogo, mano. Então, você tem uma tendência de jogar melhor, a se esforçar um pouco mais, a, tipo, sabe, passar mais tempo no jogo. Então, em geral, a comunidade aqui joga melhor que a comunidade americana. Nítido você ver isso quando você pega e você vai jogar, você cai num servidor gringo, e você... Mano, acontece com o milho direto no Cold War. O Cold War nivela pelo skill-based matchmaking, independente de... Ele não prioriza a conexão, ele prioriza o skill-based matchmaking. Então, se eu tô com um... com um KD muito alto, ele me joga pra uma sala gringa, em vez de me jogar com uma sala, tipo, com um KD menor no Brasil, por exemplo. E aí, eu tava jogando esses dias aqui, caiu eu e mais dois amigos contra uma sala de gringos, e, tipo, a gente foi o primeiro da partida. Tipo, assim, os três. Tava os três em primeira da partida. Não é, tipo, o primeiro do time, né? Foi o primeiro da partida por um... por, tipo, um score discrepante, tá ligado? Então, tipo, o servidor dos caras realmente é fraco. Se você jogar com gringo, sabe disso. Tipo, ah, você perde na conexão, mas você ganha, tipo, na habilidade, porque realmente gringo é fraco. E aí, rola essa coisa, tipo, pô, os caras fazem muita coisa. Tipo, tem muitos youtubers gringos, tipo, o Swaggy, o K3, né? Que é o Korean Savage. O Chain Feeds, né? Que já falou que faz o Reverse Boost. O próprio Korean Savage já falou que faz o Reverse Boost, né? Então, rola muito essa coisa. E aí, a galera ficou meio mal falada agora por causa disso. A galera ficou reclamando, falou que não devia ter o Skill Based Matchmaking. Eu entendo que no Brasil isso tem N outros fatores, que, por exemplo, pô, você já pagou 300 contos no jogo, você não quer ficar suando toda vez pra jogar. Mas na parte de criação de conteúdo, eu achei que essa galera chora muito. E aí, eu acho que entra num outro ponto que é engraçado e que, tipo, assim, como os caras sempre fizeram isso, eu acho que eles nunca acharam que ia evoluir o Skill Based Matchmaking a chegar num ponto em que ia ficar tão discrepante se você vê ou que a galera ia reclamar de ver uma gameplay assim. Então, eles faziam. E aí, enquanto eles estavam fazendo isso, outras pessoas estavam só jogando com dificuldades difíceis. E foi uma interna dificuldade e a gente foi melhorando, né? Eu gosto de fazer esse paralelo comigo porque, tipo, esse code aqui, né, o Cold War é um dos codes que eu tô jogando melhor, assim. O MW foi um code que eu joguei muito bem, esse code foi um code que eu tô jogando, tipo, excepcionalmente bem. Já tô com, tipo assim, eu nem tenho tanto tempo de jogo, eu devo ter, sei lá, dois, três dias de jogo e já tô com quase todos nuclear, com todas as armas primárias, enquanto no MW eu demorei um tempo muito maior. Sei que aqui tem outros fatores que ajudam nisso, mas eu acho que essa galera começa a chorar muito, reclama muito, fez muito isso e não treinou. Então, quando chegou esse code, os caras já não estão mais tão bons quanto eram. Não pra eles não serem bons, isso é fato. Todos lá são bons. Swag é bom, K3 é bom, Chainfeeds é bom e muitos outros youtubers que fazem reverse boost são bons, mas acho que, eu não sei se eles perderam a paixão pelo jogo, porque acontece, mas a galera começa a fazer isso pra poder pegar gameplay e gerar entretenimento, né? E é muito doido, né? Porque, tipo, ao mesmo tempo que eu falo muito isso, falo sobre esses caras que fazem pub stomping na gringa, né, que tem muitos caras lá fora que fazem essas coisas de pegar gameplays, puta, pegar nuclear com várias armas diferentes, pegar double, triple, né? Porque lá os caras falam, pô, nesse vídeo, né, o grande problema dos youtubers de gameplay, ele fala assim, pô, é impossível alguém no Cold War pegar um triple nook, né? Um triple nuclear. Mano, eu peguei um double nuclear esses dias de Krieg, tá ligado? Então, tipo, é uma coisa que, falando isso, vai estar no canal logo mais, hein, galera? Então, fique ligado, se você não é inscrito, clica no botão inscrever-se pra não perder esse vídeo aí, né? Mas, enfim, acontece que, tipo, pô, eu peguei e não fui fazendo um reverse boost, sabe? Então, tipo, eu acho que rola muito isso, agora a galera começa a justificar muita coisa pelo reverse, pelo skill base matchmaking, por reverse boost. E em algumas gameplays específicas, por exemplo, eu vou botar o cadê de cada um dos players que jogou contra mim, porque isso já mostra um pouco de como tá e que não foi uma partida tão fácil. Uma coisa que aconteceu em paralelo a isso, né, a gente tá falando sobre gameplay, gameplay, gameplay youtubers, a Activision, ela meio que tirou do ar alguns sites que você consegue ver estatísticas, né? O code tracker, que eu mais use, que eu cito mil vezes aqui, agora você tem que fazer um processo muito maior pra você conseguir acessar os dados, você tem que linkar sua conta, ver quem tá checando, porque eles poderem ver quem tá checando o dado, então, rolou uma burocracia muito maior agora pra poder acessar a informação sobre sua habilidade, mais ou menos. Então, os caras fazem isso um pouco pra não ficar aparecendo mais tanto, eu não sei se pros youtubers não reclamarem tanto, pra galera não poder provar tanto que tá rolando reverse boost ou não, meio que pra dar mais encobertado em tudo que tá acontecendo, porque ao mesmo tempo que os youtubers estão reclamando com a Activision em relação a skillbase de matchmaking, é mais fácil eles, em vez de resolverem isso, porque skillbase de matchmaking dá dinheiro pra eles, eles vão fazer uma coisa que, pelo menos, encobertas que os caras estão fazendo gameplays ou fazendo alguns esquemas pra burlar isso aí. Então... É meio estranho isso, eu acho que, como sempre, eu prezo muito pela qualidade do conteúdo, então, lógico, tem vídeos que são de gameplay, que é pra assistir a gameplay em específico, que não pra falar sobre outros assuntos ou pra comentar ou pra dar dicas, mas eu prezo muito pela, tipo, acho que pela informação verdadeira, pela transparência, por buscar melhorar sempre e não fazer essas caras de, tipo, não, mano, eu sou diferenciado, eu pego, tipo, sei lá, eu jogo muito e não vou falar que faço reverse boost. Se acontecer, mano, uma hora eu vou falar, mano, o que aconteceu e não é esse o caso, acho que a gente tem que mostrar transparência que eu fiz muitos vídeos falando como é que você faz um reverse boost se você quiser fazer, mano, não tem por que você, tipo, ninguém vai fazer mais, eu vou ser o rei da verdade agora e ninguém pode fazer isso ou explicar como você sobe seu cadê puxando o cabo, né, não é uma coisa que eu faço, mas, porra, quem joga COD, tipo, que nem eu, que joga, sei lá, 8, 10 anos, 12 anos de COD, sabe que, mano, tem N coisas aí que a galera que começou a 1, 2, 3, 4, às vezes não sabe, então a gente tem que passar essa informação. Falando sobre os youtubers brasileiros, uma coisa que eu acho é que eu não conheço nenhum youtuber com, sei lá, pelo menos 100 mil inscritos que tem uma gameplay que você fala, mano, é sensacional. Falando isso em relação a multiplayer, obviamente em Warzone a gente tem youtubers que são, mano, surreais, que não são só youtubers, né, são pro players, são streamers, enfim, Inex, Tony Boy, que fez reverse boost ou fez alguma coisa com o Smurf pra poder pegar umas gameplays, mas os caras, eles jogam muito bem, eles são acima da média, tem o GPG que joga no controle, é acima da média, mas youtuber de multiplayer, eu conheço poucos youtubers de multiplayer que jogam muito bem, a maior parte deles não tem nem, sei lá, 50 mil inscritos, muitos também que jogavam bem antigamente, pararam de jogar e voltaram agora, então, eu acho que a gente tem que valorizar mais, se você gosta de gameplay assim, porra, eu valorizo o cara que faz vídeo, eu não digo nem só sobre mim, eu digo sobre qualquer youtuber que seja que faz isso, porque, como eu falei, acho que são poucos youtubers que tem uma gameplay boa o suficiente pra falar, pô, mano, esses caras aqui são pubstomper, são caras que jogam mesmo bem o multiplayer, sem fazer muito esquema, sabe, que conseguem, jogar bonito, bonito não, porque eu jogo camperano, bonito, mas que conseguem matar bastante, porque, por exemplo, se você pega youtubers grandes, eu não vou entrar com nomes aqui, porque, mano, eu assisto alguns, assim, então, acho que é muito chato eu falar um pouco sobre quem eu acho que não tem uma gameplay sensacional, muitos deles são muito bons, porque jogam muito bem, jogam muito tempo, mas não tem uma gameplay sensacional, mas trazem conteúdos ótimos, e eu não posso reclamar, a qualidade dos conteúdos brasileiros é muito bom, eu acho que em alguns pontos a gente perde um pouco da informação, do tempo de informação, igual na gringa, mas em relação ao Warzone, e em relação a, em relação ao Warzone, a gente é nível 1, tira um Brasil, mas em relação a conteúdo também de COD, a gente, sobre novidades, eu não acho que a gente tenha tão atualizado, porque a gente pega muita informação de fora e só replica aqui dentro, mas em qualidade de conteúdo a gente consegue fazer, em conteúdo autoral, a gente consegue fazer conteúdos muito bons aqui, então, é complicado, mas como eu falei, assim, o competitivo aqui também, né, é outra realidade, o competitivo aqui é muito mais focado no Warzone, a galera que joga competitivo de COD, não pode nem participar de campeonato mundial por N razões, acho que isso aqui tem um vídeo só para contar essa história, então, o competitivo também é outra realidade, mesmo lá fora que você vê, por exemplo, o cara que eu já citei mil vezes aqui que faz vídeos, também há muito tempo, joga já há muito tempo, que é o Scamp, que ele não está mais na OP, eu acho, acho, mas ele fala uma vez, os caras estavam reclamando com ele sobre, ele estava reclamando com o Vanderhaar sobre alguma coisa do jogo, os caras foram falar sobre skill-based matchmaking com ele e ele falou, mano, eu estou cagando para isso aí, tá ligado? Tipo, eu realmente não me importo com isso, se tiver, não tiver, mano, isso não me afeta em nada, mal que é para o player, então, realmente é outra realidade, né? E eu acho que o principal fator de skill-based matchmaking, mano, mais do que deixar o jogo difícil ou fácil, é que gera duas coisas, e ele abriu, acho que uma porta muito grande no sentido de ou você joga bem realmente ou você não é tão bom quanto você achava que era e isso deixa difícil, isso deixa um pouco mais difícil os jogos. Conheço muitos caras que tinham um KD alto porque puxavam o cabo e tudo mais e aí por conta disso skill-based foi jogando os caras para cima e aí os caras começaram a ficar frustrados, mas, porra, se você puxar a capa e ter um KD alto, mano, o que vai adiantar você ter um KD alto se você não é para estar naquele nível de partida, sabe? Só para deixar bonitinho nas estatísticas, fica difícil, né? Eu, particularmente, mano, eu mantenho um KD de 2 na maior parte das partidas, assim, uma partida muito difícil eu consigo manter um KD de 2 tranquilamente. Lógico, algumas vezes eu estou fazendo minhas gameplays aqui ou pano marmo, eu estava jogando esses dias de M60, puta, eu estava jogando na satélite de M60 e aí, mano, eu negativei por 2, 3 quilos, tudo bem que eu desci para pegar a comida, assim, tinha pegado um iFood, mas, mano, ainda assim, tipo, pô, é complicado porque querendo ou não, por mais que eu não seja um youtuber de tamanho tão, tão grande assim, o cara pode vir e falar, porra, mano, você está metendo pau nos caras e você negativando? Acontece também com todo mundo, mas, mano, é isso, tem que, eu acho que, para mim, skill base é de, tipo, eu achei que era mais assustador do que era pelo que falavam. Então, eu queria saber de vocês, o que vocês acham de skill base, de matchmaking aí, o que vocês acham desses youtubers? Se você conhece algum youtuber grande, por favor, comenta aqui nos comentários, pode ser brasileiro, pode ser gringo, que aí a gente consegue ver um pouquinho mais sobre, eu consigo pelo menos acompanhar um pouquinho mais sobre esses caras, porque eu gosto muito de ver essas gameplays fodas. Mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal se você for novo aqui para não perder outros vídeos, além de vídeos de gameplay, vídeos da minha série de nuclear com todas as armas primárias e vídeos de dicas que eu acabo trazendo aqui para vocês. É isso aí, valeu e falou!